20 equipes participam da edição 2019. Segundo o secretário, o grande objetivo de promover a competição é revelar novos talentos para o futebol pontos lacerdense. Onde é a maior aqui no futebol de campo nosso é com 20 equipes, é um número expressivo de equipes. A gente sabe que muitos desses jogadores aqui não teriam oportunidade para estar participando da primeira divisão, entrar de imediato. A gente vê bastante garotos começando no futebol aqui em lacerdense, isso é importante para estar abastecendo o nosso futebol. Uma competição com muitas equipes é o chamado WO. O que o regulamento reza para que a equipe tenha esse comprometimento com a competição? Veja bem, Celso. Primeiro são 20 equipes, dividido em 4 chaves de 5. Vai classificar 2 de cada chave para a próxima fase. E assim, no regulamento tem que se der WO não participa da próxima edição do campeonato. E os jogadores também que não comparecer, que não for relacionado na suma, também será punido. Mas assim, a questão de dar bastante equipes, desde o início da administração Alcino Barcelos, foi conversado que não teria taxa nenhuma de inscrição em nenhum dos eventos do nosso município. E a gente vê aí que isso dá resultado, dá oportunidade das equipes participarem. Você pega no futsal, deu 36 equipes. Aqui no futebol de campo, na segunda divisão, 20 equipes. Então eu acredito que isso ajudou para dar bastante equipe, mas o regulamento já é bem direto em questão de WO. Eu acredito que a gente não vai ter esse tipo de problema. Não paga inscrição, mas em compensação tem premiação em dinheiro no final. Com certeza, tem uma premiação boa na segunda divisão. Primeiro colocado R$ 2.800,00. Então é um prêmio bom. Além de tudo, que o objetivo principal da segunda divisão é que as duas primeiras equipes sobem para a primeira divisão no ano de 2020. A previsão de encerramento da competição será no mês de dezembro. Até lá, muitos jogos no Ministádio Univaldo Assunção. E a primeira partida do campeonato foi justamente entre as equipes do Juventus, de uniforme preto, contra a equipe do R300. Um jogo bastante equilibrado, com chances para os dois lados. E o primeiro tempo terminou com o placar em 0x0. Na etapa final, a equipe do R300 mostrou uma certa superioridade. E depois de um lance pela direita, Luan Faria acertou um voleio, marcando o único gol da partida. Placar final, vitória do R300 pelo placar de 1x0. Logo após o apito final, há a justificativa dos personagens da partida de estreia do campeonato da segunda divisão. Na sua opinião, o que foi o fator aí que prejudicou a equipe do Juventus? A marcação e errando muito gol, né? Porque uns gols daqueles não podem errar. Aí um gol que nós perdeu, fez falta para nós, né? Aquela máxima de que quem não faz leva, acabou pesando contra a equipe? Eu falei para eles, acabou pesando contra a equipe. Mas é assim mesmo, o próximo jogo que está por aí, vamos ver o que nós faz. Você, no momento do gol da equipe adversária, percebeu que o atacante poderia pegar aquela sem pulo? O que aconteceu? Não teve como sair na bola? Não teve como sair, né? Eu pedi para o rapaz, falei, as costas, para ele marcar, porque não tem como sair. É uma bola rápida, né? Daí, felizmente, perdemos o jogo. Agora é pensar no próximo. Pensar no próximo jogo, vamos ver o que nós faz por aí. Estreia com três pontos, dá uma tranquilidade para a equipe? Dá sim, né? Com certeza. Ainda mais no jogo de começo, né? A gente, começando na frente, fica bem melhor para a nossa equipe. Agora, antes da bola rolar, era possível perceber uma certa superioridade do time adversário? Sim, porque o nosso time, nós não treinamos, né? Nós tudo jogamos só site, aí fica difícil para a gente. A gente pega o campão, aí fica complicado para a gente, mas a gente foi lá, mostrou que a gente consegue também, não tem... Não se intimida? Ninguém se intimida, não. Nós estamos aí para jogar e isso aí, mostrar uma raça. Agora, você consegue lembrar como é que foi o gol que você fez? Rapaz, meu parceiro ali, Diego, fez um cruzamento para mim, né? Eu fui feliz no voleio e marquei. Já tinha feito um gol de voleio? Rapaz, já fiz, mas quando eu era bem moleque. Mas foi bom relembrar. Quero agradecer o pessoal que estava aí torcendo pela gente, mandar um beijo para minha namorada, Isabela. Beijo, amor. O gol é para ela ou você vai dividir com alguém? Não, só para ela só.